Essa tá começando, tá 0x0 essa? Tá começando essa de novo, galera Galera, aqui nesses dias aqui do torneio, quem ganhou bem mesmo O João Paulo Gladiador ganhou 15 mil reais Não vi ele jogar nenhum jogo apostado assim alto E quem ganhou mais que eu vi nas apostas aqui, gente, de jogador Foi o Pernambuquinho O Pernambuquinho ganhou quase todos os jogos que ele jogou Ganhou do Michael por sair de suicídio Ganhou do Victor, ganhou um monte de jogo aqui Mas no torneio ele não figurou No torneio ele caiu fora acho que cedo O Luciano também, gente O Luciano jogou muito jogo, então eu não sei se ele ganhou ou perdeu Mas eu acho que ele mais ganhou do que perdeu Ele ganhou série contra o Michael O Baianinho ganhou o mega desafio O Baianinho ganhou do Michael Uma série de 10 mil reais, 5 mil de cada O comprador participou do torneio sim, cara Parece que da segunda fase ele não passou não Foi totalmente eliminado Galera, o Baianinho, gente, ficou entre os 20 Eu acho que nem entrou na premiação Na hora de disputar o dinheiro da premiação Acho que ele perdeu pro Lúcio Eu não gravei esse jogo Mas o Júlio César da Rádio 100% Eu acho que gravou esse jogo aí Baianinho e Lúcio Como era um jogo que já era dos eliminados Eu não filmei Eu filmei todos os jogos Da parte final, gente Eu filmei todos os jogos Eu vou postar na sequência Eu trabalhei com três celulares Um eu fiz ao vivo E os outros dois Eu gravei os outros jogos Os clássicos mais importantes Jogo do João Paulo Gladiador Com o Dirley De Belo Horizonte Foi bonito Hoje o João Paulo Gladiador Com o Baiano Catrina Foi espetacular João Paulo contra o Moranguinho Da Paraíba Também foi outro jogaço Que mais jogo Teve Felipinho e Jarvas Também foi espetacular, gente Galera, se a live cair ou se travar Entra de novo A sua internet tá uma bosta, viu? É, né? É, não construiu O 4G Põe na internet Não faz nada É, não faz nada O Michael fez pela sua internet aí também Galera, a informação do jogo Tá tudo do lado esquerdo aí, beleza? O placar A conta tá de série E o partido E o valor E aqui é mataria pura, gente E galera, infelizmente Na live da final Meu celular Ele superaqueceu E travou muito Mas eu gravei de outro celular Pela lateral Eu vou editar e postar pra vocês Beleza, galera? Meu celular não aguentou o tranco Eu fiz live com ele Das 4 da manhã Acho que até meio dia Uma hora da tarde Uma hora da tarde Um calor infernal E ele não aguentou Acabou superaquecendo Eu vim lavar ele na torneira Aqui duas vezes Mas mesmo assim Não teve jeito E o cabeção tá de parabéns mesmo Que o torneio Impressionante Mais de 500 inscrições É, galera Depois que eu fui ver Meu celular Além de tudo Além de tudo Meu celular tava Tava com o GPS ligado Então esquentou mais Do que o normal E esse aplicativo Que eu uso pra pôr o placar Gente Esse aplicativo Que eu uso pra pôr o placar Ele esquenta um pouco mais O celular também Galera, meu celular Ele é resistente a Ele é resistente a A água, né? Ele não é pra prova d'água Mas ele é resistente a água Então eu peguei Taquilo embaixo da torneira Deixei esfriar um pouco Mas mesmo assim Não aguentou Galera A grande surpresa Aqui do torneio Que sinceramente Do torneio mesmo Foi o Junior Snoke Que ficou em terceiro colocado Gente O que tem mais aqui? É, galera A porno freezer É uma boa Mas eu tinha que pôr no freezer E fazer a live ao mesmo tempo Não tinha jeito Eu comprei Eu comprei não Eu iniciei a live Caiu a internet Aí eu vim Lavei o celular Tudo Voltei Abri a live de novo Mas não teve jeito Não aguentou Gente Tem que pôr É Quando o tempo tá frio Beleza Esse celular também faz pouco tempo Que eu tô com ele, galera E eu tô achando Que ele aquece demais É, galera Eu disse O que eu disse ali Não foi que o Junior Snoke Não era tudo isso O que eu quis dizer, galera Que tinha três jogos Pra transmitir E o jogo que tinha menos audiência Seria o Junior Snoke E o Fábio de Sumaré Não, eu não menosprezei os adversários Entendeu? Acontece o seguinte Que se eu ponho no jogo Do Junior Snoke E o Fábio de Sumaré O pessoal ia tudo correr pra live Do Goianinho Que ia ter jogo do Catrina Com o Com o João Paulo Gladiador E tinha o Jarbas E Quem foi lá no jogo? O Jarbas Era outro jogão também, gente Então Não foi Não quis dizer que ele não era tudo isso Entendeu? Vamos pra Xiaomi Não esquenta nada Beleza, galera É, galera Tá certo 2x0 2x0 pro Vitor Tá 2x0 pro Vitor É essa? 2x0 pro Vitor Atualizei o placar agora Salve, galera Galera do canal Isso, galera O outro jogo era O outro jogo que tinha Entre os seis Era Jarbas de Luciano Da Paraíba São todos os jogos Estão gravados Beleza, galera? Se você entrar na live Do torneio De hoje de manhã De hoje não De ontem de manhã, né? É... Você vai achar os jogos aí Já estão Galera, eu dormi das 3 Até as 11 É, galera O brinquedo Estava por aqui Mas não jogou Nenhum jogo Assim É, galera Esse celular aqui Ele aqueceu Ele não aceitou Nem o carregamento Ele mandava Uma mensagem Assim Celular muito quente Para o carregamento Eu tenho um aplicativo Que esfria um pouco O celular Mas não adiantou E assim foi Por que o gladiador Levou 15 mil E não 20 mil? O gladiador levou 15 mil Porque eles fizeram Um acordo, gente Dos 40 mil Entre os seis Ficou 6 mil Para cada um dos seis primeiros Ou seja, 30 mil E mais 10 Para o campeão Então o campeão Levou 15 E os outros seis primeiros Levaram 5 Ok? Galera, atualizo já o placar Para vocês Vou pegar uma água ali Para dar uma força Na garganta Boa noite Obrigado. 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 Pronto, galera. Já estamos com 400 pessoas novamente. Vem tomar uma aguinha aqui que eu também mereço. O brinquinho sumiu, hein, gente? Beleza, galera. Dois a um de série aqui. É um cavalo! Olha, rapaz! Rapaz, o Michael levou a parada pra nega, gente. Vamos ter emoção aqui nessa série, gente. Estava 2x0 pro Victor. O Michael empatou e o Michael leva vantagem da saída nessa última partida, gente. A saída do Michael não está boa, tá sobrando tudo da hora. Pra o cara matar duas, se ele sobrar toda hora na saída, é ruim. Sobrou esquisito, mas sobrou. Se o Michael matar essa daí, ele vai repicar nas outras duas. Vai abrir tudo. O Michael tem que rezar aqui agora pra não sobrar nenhuma. Não sei se sobrou. Não, o seis está ruim. Agora, se cair os seis, o Victor só precisa de mais um. O Victor só precisa de mais um. O Mário tá na cabeça do Victor e o Victor, é novo vocês e sempre pensam. O Michael falou pra ele, eu mato a bola pra ele, mas o Michael não vai pesar. O Michael tá na cabeça do Victor, e o Victor é novo por vocês e sempre pesada. O Michael falou pra ele, não mata a bola com os olhos não, mata na caçada. E não tem jeito, o pessoal gosta de assistir o Michael jogando, porque ele é agressivo mesmo, ele vai pra dentro. É, galera, agora quem precisa rezar aí é o Victor. O que é isso, Michael de Teixeira de Freitas? O homem soltou os vampirinhos aí também, soltou os morcegos aí. Ele buscou a parada aqui, gente, 2x0 atrás e aqui deu o Michael de Teixeira de Freitas de virada, galera. Agora vamos acertar esse placar de sério. Aqui, como diz o que o Baianinho, disse o Baianinho esses dias, que ele falou pro João Neto, aqui não, que aqui é galo de raça. E aqui o Michael pode falar também, aqui não, aqui é cavalo de raça, aqui é manga larga. Beleza, galera? Deixa eu ver aqui. Agora sim, começamos o jogo. Vamos sair, vamos sair. Pronto, galera, e aqui começou a outra série. De série tá acompanhando aí, tá 3x2 pro Michael, gente. O Michael deu uma virada espetacular nessa última série aqui, gente. 2x0 contra o Michael foi lá e buscou a parada. É, galera, nesse número aí tem, tem, nesse número aí pode pedir aí que tem taco de madeira este sim, tá? Nós temos dois ou três modelos com madeira este, mas de rosca, tá? Com rosca 3 quartos e rosca no meio, ok, galera? Brinquinho não apareceu por aqui hoje. João Paulo também foi campeão, saiu daqui 2 horas da tarde com a família toda cansada aqui. Trabalhou, vendeu taco, arrumou ponteira e ainda foi campeão do torneio, então eu também, sem condições. Eu também não ia vir aqui hoje, gente. Se eu tivesse ido pra São Paulo hoje, já terminou aqui, eu não teria condição de estar aqui, mas eu descansei. Acordei 11 horas da noite. Aí vim pra cá aqui, como quem não quer nada, nem vim preparado pra fazer live, mas nós estamos aqui, galera. Estamos aqui levando todas as informações pra vocês. Denner, Vitor, eu não tenho como fazer frete grátis, porque o frete não depende de mim, entendeu? Eu sei que no mercado livre tem muita coisa que tem frete grátis, mas é tudo embutido no preço, tá, galera? Esse lance de frete grátis aí, você às vezes consegue pelo mercado livre, mas se você tiver uma pontuação avançada, entendeu? Porque eu vejo produtos do mercado livre que é frete grátis, aí o outro produto é 30 reais mais barato, mas é 30 de frete. Então no final é a mesma coisa, entendeu? Meu Deus do céu! É um animal esse Michael terrorista de frete grátis. Que descolada que deu o Michael de Teixeira de Freitas aqui. Aqui ele vai levar umas abóboras aqui, que pelo amor de Deus. Cê é doido, não dá, não dá pra voltar. É, o livro não tem como voltar. Esse que tá sentado de boné preto, gente, é o dono do site 5... Ah, como é que é? Ah, agora eu esqueci, gente. Ele não tá me patrocinando, tá patrocinando os jogadores aí, mas ele é dono do site de aposta de futebol. E eu não sei o nome dele não, ele só quer dizer que ele é de Imperatriz no Maranhão. Galera, esse mês saiu sorteio do Taco sem falta, ok, galera? Isso, 5 estrelas, exatamente, Lincoln e William, obrigado. Do site 5 estrelas, aqui é do Imperatriz do Maranhão. Pode passar lá, galera. Felipe, eu, na minha opinião, eu, pra mim, a madeira ash não tem igual, mas é pro meu gosto, ok? O pessoal da sinuquinha usa muito o goiabão, mas eu troquei de goiabão, eu troquei de marfim pro ash faz 25 anos. Nunca mais troquei de taco, gente, nunca mais troquei de taco, nem pra jogar mesinha, nem pra jogar mesão. O meu taco é um avião, paguei, na época, R$ 1.500,00 dele. O pessoal acha hoje R$ 1.500,00 caro. Esse Michael é uma categoria pura, gente. Que descolada perfeita, na força certa pra preparar o 3 e vai executar, gente. Nossa, depois de uma descolada dessa, como é que o Michael passa uma bola dessa? Que bola que o Michael passou pro fundo aqui, gente. Um a um, galera. O Michael não costuma errar essas bolas. Galera, minha esposa e filhos levam na boa, sim. Afinal, eu tô vivendo disso aqui agora, então eles têm que levar. William, tem um ash canadense rosca 3,4 kg inglês. Espetacular, gente. Meu ash aqui, eu comprei ele inteirinho. Chegando no Brasil, eu mandei cortar ele no meio e pus uma rosca no meio. Nunca tive problema nenhum até hoje. O pessoal não gosta de taco de rosca. Muita gente não gosta de taco de rosca. Eu nunca tive problema com isso. Eu sempre matei muito, muito mesmo com o taco de rosca. Desde criança eu sempre tive taco de rosca. Eu sempre gostei de andar de moto. Não preciso ter taco de rosca pra levar pra cima e pra baixo. E a única diferença, gente, pro taco de rosca, pro taco interiço, é a rosca, gente. Então, pode, o taco de rosca pode dar problema na rosca. O taco interiço não tem esse problema. Só que ele tem um problema, às vezes, se você deixa no carro. Um sol muito forte, às vezes você esquece no carro, alguma coisa assim. Ou você deixa ele encostado em alguma coisa, ele entorta mais fácil também. Certo? Então, tem os prós e os contras. Eu não vejo diferença alguma. Os tacos, os fabricantes de tacos, que tem a qualidade boa, que nem taco 7. A rosca do taco 7 é espetacular, gente. Eu gosto da rosca de madeira. Eu prefiro a rosca de madeira do que a rosca de ferro. Pro caso do barulho que faz na tacada, a rosca de ferro faz um barulho um pouco metálico. Eu não gosto. Mas eu que não gosto. A maioria dos jogadores ingleses usam taco 3 quartos com rosca de ferro. Rosca e virola de ferro, tá? Virola de bronze ou virola de latão. Aí é a opinião de cada um, tá? O Rony ou o Sul e o mesmo usa taco 3 quartos. Meu Deus do céu! Se o Michael tivesse executado aqui, já teria fechado a série, já. 2 a 1, Michael de Teixeira de Freitas. Galera, não tem nada disso do que o taco de rosca entorta mágico. Se a madeira for boa, a qualidade for boa, não vai entortar de jeito... Vai ser até mais difícil de entortar, tá, gente? Porque ele vai estar guardado numa case adequada e... E são duas partes bonitinhas. Não tem o perigo de... De forçar a madeira um pouquinho mais pra um lado ou pro outro. Nossa Senhora! Aqui o Michael tudo... Aqui essa live não é gravada não, gente. É ao vivo mesmo. Nossa Senhora! Isso chama, gente, banana shot. Joga a bola seguindo, ela breca na tabela, galera. E é porque o Michael tá aqui pensando que ele vai fazer aqui. Porque essa bola pra segurar ela por 10, se ele bater devagar, ela devia um pouco, galera. Tem que jogar, repicou, preparou. Tá ruim, mas o Michael mata bem essa bola, gente. Meu Deus do céu! O Michael tá falhando numas bolas que ele não falha, hein, gente? A bola não tava fácil. Não tem antes de jogar daqui. É, galera! Vamos pra nega de novo, gente! O Michael passou duas paradas totalmente batidas aqui, gente. O Michael passou duas aqui, impressionante. Vamos ter emoção, gente. Mais uma vez na decisiva aqui, galera. Bom dia, galera! Que tão chegando na live uma hora dessas, 5 horas da manhã, galera. Um salve, tem um pessoal até do Japão acompanhando a live aí, galera. Chega aí. E dê seu arigatô aí pra gente aí. Xuliano Wolfs. Chegando aí. Galera, aqui é a decisiva, tá, gente? 2 mil pra quem faz 3, tá 2 a 2. Salve, galera do canal aí. E aqui tá mataria pura. Aqui o Victor se... O Victor se abriu tudinho nessa parada aqui, gente. Vamos ver se o Michael dá conta de executar essa parada. Nossa senhora! O Michael tá falhando umas bolas que ele não falha hoje, hein? Ele é um tarado. Ele tá indo pra bola pro fundo, gente. Esse Michael é um tarado, mano. Ele foi pra bola pro fundo. Só se acontecer alguma coisa muito estranha aí, galera. É, galera, aqui deu... Aqui deu... Victor de São Paulo, gente. O Michael tá passando umas bolas que ele não costuma passar, galera. Bolacha de motor água e sal, mini cracker e bolacha doce. Uma tradição que vai te surpreender. Biscoitos Papaguara, feitos um a um com muito amor. Biscoitos Papaguara, tradição e qualidade no seu dia. Ligue 929-9391-7635 e peça Papaguara.